Olá pessoal galera, eu sou o JTGB Está começando mais um vídeo de eFootball 2024 Mobile E hoje Vamos ver o que tem de novidades No game Chegou box Épica No game Hoje tem duas boxes Hoje tem duas boxes A box da Liga da Espanha vai terminar quinta-feira E a box Hoje Vai continuar quinta-feira E Chegou aí Vamos ver o que chegou aí Chegou aí Vamos ver aqui no contrato Chegou a box Da Liga da Itália Trazendo aí o Maldini A da Maldini Aldair e Berrume Além dos épicos eu trouxe o Mere Coopminers Danilo Calu O Seu coluna Buongiorno Buongiorno O O O O Lopes Lopes aí Tem mais um que vai gostar Não tem mais não Acabou Só que eu tirei o Damian, tirei o Giro Grátis e não tirei ninguém. Tirei o Bela Nova e o último Giro, Giro Grátis aí que chegou. Deixa eu dar um pedaço de contrato. Tirei o Mousa, tá mano? Tirei o Mousa, né? Foi o último que eu tirei, né? Ele não faz volante, mano. Meu Versace, mas... Tô daí, né? Pro cabra não guimarem de volta, não tô com o resto. Isso aí é meu Versace, né? Vamos ver aqui nos eventos, né? Vamos ver aqui. Caraca. Chegou, né? Caraca, tá bugado aqui, mano. Chegou o evento, né? Chegou o evento do Talent Clubs, né? O Talent Clubs aí é onde vocês vão... Onde vocês vão... Onde vocês vão... Onde vocês vão... São usadas 50 moedinhas, né? E aqui, né? No modo... Turnê, né? Onde tá dando aí o preparador de... Habilidade, né? É isso aí Então, caras Vambora, né Jogar aqui, né Jogar como sempre Quarenta de Milão, né Quarenta de Milão, né Vambora, né Jogar pra pegar essas moradias, né Hoje aí Fezamos aí o login, né Fezamos o login, né Quer dizer, hoje eu fiz o login, né Peguei as moradias, agora eu tô com Doze mil, duas mil moradas Doze mil moradas Beleza Quem sabe eu pego o Tchave Tchave, meu mano Quem sabe eu pego Chega bravo, meu Tchave Tchave do Tchave 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 Lichas Tchave Tchave Lichas Tchave Tchave Lichas Eu vou montar o Tintal Tranga, mano. Tem jogador por empréstimo, tudo que é canto, mano. Vai ser difícil. Complicado, mano. Tô com 12 mil. Isso. Força. Certo. Tá. Tá. Caraca, tá bugado hein Bugado hein É galera, tá bugado Galera, essa semana vai rolar a campanha de ano novo lunar, tá Essa semana vai rolar a campanha de ano novo lunar Torcer pra que a Konami traga um voluntão brabo, viu mano Torcer pra que a Konami traga um voluntão brabo, viu mano Corão vai trazer o Vieira, né Beckenbauer, né Outro cara Eu não lembro qual outro volante comigo foi Ah, também vem um pilo, né Vem um pilo na loja, né Ó, o pilo é bom, mano Pilo é bom, né Pilo é bom se eu pegar esse pilo aí na loja, né Eu vou até usar de volante aí, tá Isso aí E aí Tchau Para que mano? Tchau mesmo, porque não dá não? Bom galera... A partida anulou, então vamos de novo O jogo está bugado, tá? Então é difícil Conseguir entrar na partida Então É isso ai viu galera Vamos embora de novo Que hoje não deu Hoje não deu para jogar Quando anulou a partida Vamos embora Vou jogar de novo, porque essa daqui não deu mano Não deu para jogar não Não deu para jogar não Só que não deu para jogar não Foi 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 Se... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.